olá pessoal beleza seja bem vindo aqui no canal hoje vou estar dando uma dica muito interessante pra vocês que é você está colocando essas molduras em volta da janela ok de um jeito profissional não é com isopor que estraga essa maneira que você vai fazer que nunca mais vai dar problema pra você as suas molduras perfeito então deixa o like senta o dedo no like que você ajuda muito canal se você está até aqui é porque você está querendo aprender um novo conteúdo e eu estou aqui para te passar uma informação então me ajuda no like se inscreva compartilha e clica no sininho beleza então vamos lá pessoal nós vamos estar precisando aqui de umas placas cimentícias essa placa você compra aí essa daqui é uma placa cimentícia 10 milímetros ou um centímetro você compra onde vende drywall casa de forro do drywall beleza vai cortar em tiras de 8 centímetros e depois você vai estar medindo aí o tamanho da sua janela começa sempre pela parte de baixo nessa ela inteira transpassando né já nessa com transpasse aqui de 88 pra cá e 8 pra lá coloca nessa 8 aqui e 8 aqui coloca o preguinho e aqui você coloca outro prego a primeira peça você assenta aqui e as outras peças você vai apoiando apoia em cima daqui e apoia aquele lado também e a outra de cima você apoia em cima de todas elas beleza você vai estar colocando aqui na argamassa ac2 que a argamassa ac2 ela pode receber água e não solta então argamassa esse c2 já dá pra você tá colocando aí eu vou tá passando argamassa nesse daqui e vou tá colando lá em cima lá quero que vocês acompanhem comigo aí pra vocês ver como é bem fácil esse procedimento argamassa você pode tá passando aqui no meu caso aqui no meu caso aqui no meu caso aqui acabei esquecendo hoje o ferro dentado ok vai ficar bom também no meu caso aqui acabei esquecendo hoje o ferro dentado ferro dentado então estou fazendo dessa forma aqui até para mostrar pra vocês aí que não precisa você ter todas as ferramentas para estar fazendo um trabalho bem feito perfeito só usando sempre argamassa ac2 porque vai ficar num local exposto a chuva então argamassa ac2 ela vai estar condicionando a chuva melhor essa peça aqui na parede ok então agora vou fazer a fixação aqui apoiando em cima da outra que já está na parede percebo aqui no canto aqui que eu vou tá apoiando aqui até cair porque ela não tinha colado ainda mas agora já tem umas batidinha nela ela já ficou em cima da outra e ela vai apoiar em cima da outra peça e como expliquei no começo você já colocou o preguinho lá está apoiado toda na parte de baixo nas partes de baixo então fica uma uma moldura muito bem feita e por ser de placa mas não tem uma moldura cimentícia ela não vai deteriorar com o tempo você pode estar pintando fazendo os acabamentos em volta algum buraquinho que ficar da argamassa você preenche bom pessoal agora é só você tá fazendo o acabamento se você for passar massa corrida se você for passar massa acrílica no caso né se você for pintar aqui no nosso caso vai fazer o projetado não há necessidade tá fazendo mais nada o próprio projetado já vai tá fechando aí beleza então é isso daí se você gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal eu fico por aqui e fui